Meus amados irmãos e irmãs, boa noite, que a graça e a paz do senhor seja contigo nesse fim de dia, início de noite, eu sou o pastor Antônio Cirilo e já quero pedir de cara, se inscreva aqui no meu canal, clica no botão vermelho, a inscrição é gratuita, o conteúdo aqui ele é gratuito, entre aspas, porque tem os patrocinadores, eu quero agradecer cada um dos meus patrocinadores, cada um dos membros assinantes aqui do canal, quero agradecer a minha parceria aqui com o YouTube, agradecer também a vida do meu querido pastor Alexandre, que está lá editando esses vídeos, a pastora Elisângela, que está lá cuidando dos comentários, toda essa equipe maravilhosa, embora você receba de graça, tudo custa um preço e eu tenho os meus patrocinadores, que são também aquelas pessoas que dão ofertas no Pix, está lá na descrição do vídeo, são também as minhas ovelhas queridas aqui, que são dizimistas aqui no nosso ministério, que entregam também o dízimo através do Pix, mas eu sempre digo e sempre repito, você que é membro de uma igreja, deve devolver o seu dízimo lá na igreja onde Deus te plantou, amém? Mas se você é minha ovelha querida aqui e se você também está no momento de transição, não está frequentando nenhuma igreja e tem o dízimo para devolver, pode fazê-lo através do Pix, que está lá na descrição deste vídeo. O conteúdo de hoje está maravilhoso e em seguida nós vamos orar para finalizar esse dia, iniciar essa noite cheio de fé, cheio de esperança em nome de Jesus. Hoje eu quero falar, queridos, a respeito da beleza, da perfeição, da criação de Deus. O jardim lá no Éden foi uma coisa tremenda, assim, da criação de Deus, uma das coisas mais lindas, porque ali foi o lar que Deus preparou para Adão e Eva, né? Interessante que a Bíblia diz que Deus criou um jardim no Éden. Éden não era o jardim, Éden era o lugar onde o jardim foi criado, depois esse jardim veio a ser conhecido como jardim do Éden, mas na verdade Éden, a palavra Éden significa lugar de prazer. Amém? Então Deus, no lugar de prazer, que é a sua presença, que hoje para mim representa a igreja, ele criou um jardim para Adão e Eva habitarem naquele lugar, para ali ser o lar de Adão e Eva. Era um lugar de uma beleza impecável, onde tudo estava em perfeita harmonia, onde tudo estava no seu devido lugar. Lá no versículo 8 do capítulo 2 de Gênesis, diz assim, abre aspas, e plantou o Senhor Deus no jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Fecha aspas. Assim como Deus criou um lar perfeito para Adão e Eva, ele também preparou um lugar para nós em Cristo, um lugar onde nós podemos encontrar paz, um lugar onde nós podemos encontrar descanso, e esse lugar é a igreja, é a presença de Deus ali através da reunião de duas ou três pessoas em o nome de Jesus. Quando eu digo igreja, estou me referindo a duas ou mais pessoas reunidas em nome de Jesus, seja numa casa, num grupo de crescimento, num grupo de convívio, numa célula, ou também numa grande reunião da igreja. Pode ser duas ou três pessoas, ou duas ou três mil pessoas que Jesus está ali no nosso meio. E exatamente nesse ambiente, ele preparou um lugar de habitação, um lugar de descanso, um lugar de revelação para nós. Então, que nós possamos falar, como disse o rei Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, assim como Deus criou um lar perfeito para Adão e Eva, ele nos preparou esse lugar em Cristo, onde nós encontramos paz, revelação, descanso, amizade. Amém? E como um bom jardineiro, Deus, ele plantou em nossos corações a semente da sua perfeição e da sua beleza. Então, por isso que muitas vezes nós nos condenamos tanto, porque nós olhamos para a nossa realidade e olhamos para a expectativa do nosso coração, a gente vê uma distância enorme, porque Deus, ele colocou a eternidade dentro do coração do homem e da mulher. Amém, queridos? Mas não desanime, porque o mesmo Deus que colocou essa semente de eternidade e de beleza dentro de você, ele está trabalhando para que você chegue lá. Só você continuar dependendo dele, só você entender que a beleza não é uma coisa, é uma pessoa e essa pessoa é a pessoa dele. Na verdade, nós olhamos para nós e às vezes nos sentimos frustrados, por quê? A beleza da vida é andar com o Criador. Você precisa caminhar com Deus. Nós podemos caminhar com Deus individualmente, porque o Espírito Santo habita em nós, mas gostoso é quando você se reúne com dois ou mais irmãos em nome de Jesus, ali mesmo que a sua vida esteja um bagaço. Você vai ver como você vai ser revigorado, revigorada. Eu quero te dar um conselho, ao sair do seu trabalho, procura uma igreja que estiver aberta, que tiver um culto ali, participa ali uma meia horinha, uma horinha, não vai fazer muita diferença negativa na sua vida, porque você está cansado, você vai descansar, descansar a sua alma, mas vai fazer uma diferença positiva enorme na tua vida. Vai fazer uma diferença gigante na tua vida, porque ali Deus vai falar com você. Pastor, mas tem igreja que a mensagem não é muito boa. Meu amado, não é a mensagem falada pelo pastor. É a mensagem viva. Jesus Cristo era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus Cristo é a mensagem. Quando tem duas ou três pessoas reunidas em nome dele, ele vem, ele é a própria mensagem para você. Nessa beleza da criação, precisamos entender a nossa comunhão com Deus. Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, eles caminhavam com Deus em perfeita comunhão, em comunhão íntima com Deus. A pureza dessa relação, ela é um exemplo do que Deus deseja conosco hoje, porque os nossos pecados já foram pagos pelo sacrifício de Jesus. Muitas vezes o que nós queremos é ser perfeitos e nós não somos. Perfeito só existe um que é Deus. Amém? Lá em Gênesis 3, verso 8, diz assim, abre aspas, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Fecha aspas. Olha só, Adão e Eva ouviram a voz de Deus, isso é maravilhoso, nós também podemos ouvir a voz de Deus por meio de Cristo e o nosso Deus, ele vem passear conosco. Onde? No jardim, na igreja. Ele passeia no meio da igreja, está lá em Apocalipse, eu sou aquele que passeio no meio dos castiçais. O Senhor passeia no meio da igreja e ele vem na viração do dia. O que é a viração do dia? É quando termina o sol e começa a noite, o dia está virando. Então, todo dia, o Senhor vem renovar o nosso dia. Todos os dias nós temos uma experiência de uma renovação de intimidade, de uma renovação do relacionamento com Deus. A relação entre Deus e o homem no jardim reflete a relação que o nosso Senhor Jesus deseja ter conosco, conforme está expresso lá em João, capítulo 15, versículo 4, que diz o seguinte, abre aspas, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Fecha aspas. Escreve aí nos comentários para mim, meu querido. No jardim do meu coração, Deus deseja passear comigo, guiando-me em cada passo da minha vida. Escreve nos comentários, por favor. Terceiro e último ponto, vamos falar aqui do plano de Deus e da redenção, porque a gente sabe, estou falando aqui do jardim, da beleza do jardim, mas nós sabemos que aconteceu um acidente ali no jardim, que o homem pecou, foi afastado da presença de Deus. A queda lá no jardim do Éden, a queda do homem, não foi o fim da história. Deus, ele tinha um plano de redenção, Deus tinha preparado um caminho de volta ao relacionamento perfeito. E Deus executou esse plano. Lá em Gênesis 3, 15, diz o seguinte, abre aspas, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Fecha aspas. Isso aqui fala a respeito da promessa de Jesus que nasceria da mulher. Quando Deus encara ali, a serpente, ele diz assim, ó, colocarei inimizade entre a mulher e você e da mulher vai nascer uma semente que vai pisar na tua cabeça. Deus estava se referindo ao nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta promessa aponta para Jesus. Ele veio restaurar o que foi perdido lá no Éden. O Senhor Jesus Cristo, ele é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente, trazendo para todos nós a redenção através do seu sangue. Então, meus amados irmãos, através do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos convidados a retornarmos ao jardim, ao jardim da comunhão com Deus, onde a perfeição e a beleza são restauradas. Quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo, nós aceitamos ser batizados nas águas, batizados no Espírito Santo, selados pelo Espírito Santo. É exatamente isso que está acontecendo. Nós estamos voltando ao jardim, ao lugar de comunhão, ao lugar de perfeição. Concluindo então a palavra para entrarmos na oração, eu espero que você se sinta inspirado a caminhar com Deus, lembrando da beleza, do amor de Deus, da intimidade da sua presença e da poderosa redenção que ele nos deu em Cristo Jesus. Como está escrito, né? Bem-aventurados os que lavam as suas vestes no sangue do cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Está escrito lá em Apocalipse 22, versículo 14. Bem-aventurado é você, meu querido irmão, é você, minha querida irmã, meu querido amigo, minha querida amiga que me escuta. Bem-aventurados somos nós que fomos lavados, que lavamos as nossas vestes no sangue do cordeiro. Vestes nos fala de obras, de atitudes. Nós lavamos as nossas atitudes no sangue do cordeiro para que nós tenhamos acesso à árvore da vida que fica no meio do jardim, para que possamos entrar na cidade pelas portas. A entrada do jardim, ela está aberta para todos que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, que são batizados nas águas e também são batizados no Espírito Santo. Aquela espada que Deus colocou para guardar a entrada do jardim, ela já foi usada, ela traspassou Jesus. Quando Jesus é apresentado ali no templo e o profeta, a profetisa, vê que uma espada traspassaria o seu coração. Aquela espada já traspassou o coração de Jesus. O caminho da árvore da vida está aberto para você. É só aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Aceitar a ser batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Aí você vai entrar nessa cidade pelas portas. Agora vamos orar, vamos falar com Deus e não se esqueça, se esse conteúdo foi relevante para você, ele será também para outra pessoa. Então não se esqueça de compartilhar esse conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, por favor. Vamos orar. Senhor Jesus, em teu nome nós entramos agora no trono da graça, no trono da misericórdia, no lugar da presença, no lugar de prazer, no Éden de Deus. Nós chegamos diante do Deus que criou todas as coisas. Nós te adoramos, Deus, na beleza da tua santidade, diante da tua majestade e beleza expressadas através da sua criação, em especial a criação desse jardim tão lindo, uma criação perfeita, representando, meu Deus, o teu amor e a tua bondade. Pai, nós reconhecemos a tua beleza e a tua perfeição em tudo o que o Senhor faz, nas maravilhas, nas obras das tuas mãos. Meu Deus, como está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 8, que o Senhor plantou um jardim lá no lugar de prazer, lá no Éden, Senhor. O Senhor colocou o homem ali para cuidar, para lavrar, para trabalhar nele. O homem que o Senhor tinha formado, que essa semente de perfeição, de beleza, também, meu Deus, que ela seja restituída aos nossos corações através do Espírito Santo. Senhor, nós te agradecemos por hoje, nos nossos dias, o Senhor nos convidar a caminhar contigo. Assim como o Senhor caminhou com Adão e com Eva, Senhor, no frescor da tarde, ali na viração do dia, nós queremos também ouvir a tua voz, sentir a tua presença no nosso viver diário. Senhor nosso Deus, como expressão da tua presença, nós queremos sentir fisicamente o toque do Senhor. A tua palavra diz lá em Gênesis 3, 8, que eles ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Nós também queremos ouvir a tua voz nessa noite. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo plano maravilhoso do Senhor e nós queremos estar inserido no teu plano. queremos que o Senhor nos permita, Senhor, retornar a esse relacionamento perfeito contigo. Pai Santo, Pai Justo, o Senhor fez uma promessa de redenção lá em Gênesis 3, 15, e o Senhor cumpriu essa promessa. E nós entramos nessa promessa aceitando Jesus como nosso Senhor. O nosso Senhor Jesus, sim, Ele esmagou a cabeça da serpente e Ele veio nos dar vida, Senhor, e vida em abundância. Meu Deus, Ele veio nos dar cura, Ele veio nos dar prosperidade, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu coloco diante de Ti, então, a vida do meu irmão e da minha irmã, que estão agora sofrendo, Senhor, que estão passando por lutas diante de Ti, em nome de Jesus Cristo, que a perfeição flua de dentro para fora, alcançando o seu corpo físico, em nome de Jesus Cristo, curando, livrando, trazendo um milagre para a glória do teu santo nome, trazendo prosperidade para aqueles, meu Deus, que estão, ó Deus, dormindo em relação à prosperidade do Senhor, que já foi conquistada, que está aí em volta de cada um de nós. Pai, no nome de Jesus Cristo, nos dê uma noite de descanso, uma noite de sono, para a glória do teu santo nome. Amém. Só quem crê, escreve aí um amém, bate uma palminha aí nos comentários, dá um glória aí nos comentários, em nome de Jesus. Por favor, os pedidos de oração que são colocados aqui no comentário, você, meu amigo, minha amiga, você tem a liberdade de clicar em responder e orar com a pessoa, colocar ali um versículo bíblico para ela, vamos transformar esse lugar numa grande rede de fé, de solidariedade, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, até amanhã, se Deus quiser.